Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é Fabi Santos novamente com vocês, morrendo de saudade. Sim, galera, eu estava morrendo de saudade de vocês. Tenho diminuído os vídeos, como eu já tinha avisado, porque na prática eu estaria de férias. O que não aconteceu, é claro. Mas não tem problema, eu amo vocês do mesmo jeito. Preparei um vídeo hoje bem legal, bem interessante, dando continuidade a um vídeo que eu já tinha feito, onde eu falo da abundância e do dinheiro. Lembra? Agora vamos fazer os outros dedos. Amor e saúde. Sim, galera, dá pra conseguir aí amor e saúde também com os dedos, né? Através da quiromancia. Olha aqui, pra quem não lembra, quiromancia é o estudo das mãos, né? O trabalho aí com as mãos, com os dedos. Gente, hoje nós vamos falar do amor e da saúde. Porque é gratidão, abundância e dinheiro. Lembram? Então, agora vamos falar do amor e da saúde. Olha que bárbaro, gente. O dedo anular, tá? É o dedo de Apolo, Deus grego do amor. E o dedo do amor, da família. Também o dedo onde se coloca a aliança, como uma confirmação do amor e da união, tá? Se você quiser manifestar tudo relacionado ao amor na sua vida, foque nesse dedo. Com essa técnica, você encontrará o seu amor, reconciliará com alguém, resgatará o amor e a união da sua vida. Tá lá brigadinha com o marido? Começa a fazer a técnica. Quer encontrar o grande amor da sua vida? Começa a fazer a técnica, tá? Então, é assim, gente. Você vai pegar o dedo anular, tá? Com o da gratidão. Sempre, gente. O dedão ou o polegar, como é chamado, é o da gratidão. Então, sempre. Lembra da gratidão na tua vida? Sempre seja grato a tudo. A tudo que te acontece. E nessa técnica, seja grato ao amor. Sim. Vamos lá, gente. Pra conseguir o amor. Os dois dedos, posição lá. Pode se fazer em qualquer lugar, mas se você tiver tempo pra se conectar aí com o seu eu superior, com Deus, com o universo, desejando esse amor, gente, faça. Você vai falar assim. Eu me abro para receber todo o amor. Todo o amor que eu desejo. Eu aceito todo o amor. Eu sou o amor. Eu sou perfeita. Eu sou saudável. Eu agradeço por todo o amor. Gente, lembrando que você vai fazer isso, essas palavras ou faça do teu coração, como você preferir. Sempre o quê? Desejando, que é o amor, e agradecendo, que é o polegar. Então, assim, não esqueçam. Isso é pra tudo. Pro dinheiro, pra abundância, pro amor. E agora vamos fazer para a saúde. Do amor, vocês entenderam? Sempre assim, gente, ó. Olha que legal. Fácil. Eu tô no banco, eu tô fazendo pro dinheiro. Eu tô na escola, tô resolvendo alguma coisa dos meus filhos. Tô lá sentadinha esperando. Em qualquer lugar eu faço, gente. É muito gostoso. E eu me conecto realmente com aquela energia. E é bárbaro. É maravilhoso. É surreal o que acontece. Não me falta dinheiro, não me falta abundância, não me falta amor, não me falta saúde, tá? Então, assim, faça, mas creia no que você tá fazendo. Não adianta fazer por fazer, tá? O da saúde, vamos lá. E toda vez que vocês falarem, pode ser em voz alta, pode ser mentalmente, essas palavras que eu vou deixar lá na descrição pra vocês copiarem, ou até mesmo palavras que venham do teu coração, no final, sempre, gratidão, gratidão, gratidão. Três vezes. Já falei que três é um número mágico, um número fortíssimo, que eu ainda vou falar sobre ele. Então, assim, gente, faça, agradeça sempre, por tudo, por tudo, tá? Bom, dedo mínimo, que é o dedo da saúde. Sem saúde a gente não faz nada, não é mesmo? Então, você vai juntar os dedos. Eu agradeço por toda a saúde que eu tenho. Eu agradeço por estar curada, se de repente você já tiver aí um probleminha de saúde. Eu me abro pra receber toda a saúde de Deus, do universo. Eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. Gente, façam. Façam. Você pode estar aonde tiver, como for, mas façam. E é um minutinho, um minuto, você segurando seus dedinhos, seja pra dinheiro, pra trabalho, pra amor, seja pra que for. É um minuto. Então, não vai tomar muito o seu tempo, não vai te deixar aí aborrecido. Eu, geralmente, eu coloco lá no meu celular pra despertar os horários mágicos, tá? Que eu vou deixar na descrição. Então, assim, naqueles horários, eu sempre reservo um minuto pra mim estar fazendo. Então, eu faço sete vezes ao dia. Mas, lembrando também, pessoal, é assim, o que hoje é mais importante? É o dinheiro? Então, faça aí uma semana no dinheiro. É o amor? Faça uma semana no amor. Tente não fazer, assim, ó. Você faz um minuto no amor, daqui a pouco um minuto no dinheiro, daqui a pouco... Pode ser feito assim? Pode. Mas eu gosto de me concentrar realmente naquilo. Então, assim, é o amor? Então, faça uma semaninha do amor, na outra semana você faz da prosperidade. Mas, se você quiser fazer cada minuto de um, pode também, tá? Não tem problema nenhum aí. Faça do teu jeito, faça como a tua intuição mandar, tá bom? Relembrando os dedos, gente, vamos lá. Dedo indicador, abundância. Dedo médio, dinheiro, tá? Desculpa, gente, vou ter que mostrar. Dedo médio, dinheiro. Dedo anular, aqui, ó, da aliança, amor. Dedo mindinho, saúde. E dedo polegar, ou dedão, gratidão. Então, assim, gente, não esqueçam, tá? Eu vou deixar tudo isso aqui na descrição pra que vocês não esqueçam e façam. Outra coisa, meu povo e minha pova, já chegou o verão, tá calorzão pra caramba, façam banho de arroz, gente, pra abertura aí de caminhos, pra trabalho, pra prosperidade, tá? Façam a técnica, gente, olha aqui, ó, a técnica pra proteção, pra você conseguir aí realizar todos os teus desejos. Estão fazendo a simpatia de Nossa Senhora toda sexta-feira, meia-noite? Eu tô, e eu tô conseguindo muitas bênçãos e muitas graças. Então, assim, no canal, gente, tem coisas maravilhosas pra vocês fazerem, seja banho, seja simpatia, seja oração, seja... Tudo o que for que você for fazer, faça com amor, com gratidão, crendo, crendo que aquilo já é seu, porque será. Então, assim, gente, não adianta você fazer por fazer. Pare, pense, veja a sua vida, olha que coisa a Bárbara quer escrever, escreva lá, ó, escrevendo, você coloca pra fora tudo o que realmente você quer, o que você gosta, o que você almeja, faça a técnica do 55x5, todos esses que eu tô falando, eu vou deixar na descrição pra vocês relembrarem aí. Tem muita coisa boa, tá? Muita coisa boa no canal. Vai lá, gente. Outra coisa, sigam-me nas redes sociais, Instagram, Fabi Santos, YouTube, Fabi Santos, Facebook, Fabiana Santos, tem o fã-clube, Fabi Mania, peça lá pra entrar. Gente, o que eu posto lá, muitas vezes não dá pra postar aqui no YouTube, então vão lá, me sigam nas redes sociais, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vejam os vídeos até o final, geralmente sempre no final do vídeo eu dou ou uma mensagem, ou um recado. Então assim, galera, vamos formar essa corrente do bem. São quase 90 mil agora, isso, batalhando aí, correndo atrás, muitas pessoas deixando mensagens, deixando depoimentos de coisas que estão acontecendo, que estão funcionando. Por que que pra uns, uma pergunta que já me fizeram, por que que pra uns funciona pra outros não? Gente, com tudo isso que eu ensino, há uma coisa também chamada merecimento, atitude, plantação. Você não pode plantar maçã e querer colher morango. Então se limpe disso primeiro, se limpe de algumas atitudes erradas, de alguns julgamentos, de algumas coisas que vocês fizeram, pra que a colheita boa comece a chegar, tá bom? Lembrando que eu continuo fazendo previsão, gente, as previsões, não é só até o final do ano, pode ser até março, tá? As previsões aí do ano, ela tem validade até março, ela começa a valer aí até março, tá gente? Previsões, trabalhos radiônicos, que a Tia Fabi já tá fazendo, aí dando muito certo, graças a Deus, pra todo mundo que tá procurando os trabalhos radiônicos. E as leituras de cartas também, continuam, tá bom? Grande beijo, eu amo todos vocês, sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão, sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu amo vocês.